A Nintendo lançou um novo trailer de Zelda Echoes of Wisdom, onde revela o grande segredo que tem por debaixo das fendas. Vamos ver juntos aqui pra ver o react, são 5 minutos, e depois também eu quero fazer uma pequena análise junto com vocês. Simbora, bora! Dig Play! E aí pessoal, bem-vindos ao canal Dig Play, quem fala é o Diego, estamos de volta pra mais um vídeo. E vamos transicionar aqui a tela logo, 1, 2, 3 e... Não vi ainda, não vi ainda, vai ser um react junto com vocês, estamos aqui, The Light of Zelda Epsom of Wisdom, atravessaram o mundo inerte. Então já sei que as fendas se chamam mundo inerte, bora ver juntos. Que jogo lindo, senhoras e senhores, que jogo lindo! Ó, então as fendas começaram no trono do rei. Salvou a Zelda, jogou ela, aí o protetor ali, o cavaleiro junto com a ímpar, acho que ela ali é ímpar, talvez. Foi embora. Já era. Corre, Zelda! Corre, pató! Corre, cacá e tatá! Narração em português de Portugal, mas o jogo tá em português de Brasil, tá? Na sua busca por um certo espadachim e pelo rei de Irol, ambos engolidos pelas fendas, a princesa Zelda... Então o objetivo é salvar o Link... ...um ser itéril... ...o rei, e lógico, o Hyrule. ...aventuram-se através dos rasgões que cobrem a terra. As rasgões são as fendas. Ao longo da sua jornada, a Zelda descobrirá o que as fendas contêm. Mundo inerte, olha que legal o mundo inerte. Olha a cara de Zelda, bolada, maluco. Boladaça. Olha que legal, olha que legal. Este é o mundo inerte. Aqui, árvores, pedaços de terra, pessoas e outros objetos que foram engolidos pelas fendas... Opa, tá em português, ó. As pessoas que são absorvidas por uma fenda ficam imóveis, como se estivessem petrificadas. Interessante, hein? No vazio, cresce que acabarão por desaparecer. Ó, se permanecem assim por muito tempo, elas desaparecerão. Então, ó, o jogo tem que ser rápido. Não sei se vai ter tempo no jogo, mas... Explorar os locais mais longínquos deste mundo não é tarefa fácil. Para o conseguir, a Zelda terá de atravessar perigosos terrenos flutuantes. É um mundo puzzle, né? Quando não houver caminho a seguir, é hora de recorrer aos ecos decorados. Forgem o vosso próprio caminho, invocando ecos que possam ser usados como plataformas. Maneiro. Também poderão encontrar masmorras enormes... Ângels, ó, ruína meridional. A Zelda recorrerá à sua sabedoria e a ecos para superar os inimigos e os quebra-cabeças com que se deparar. Além de enfrentar bosses desafiantes que estarão à sua espera. Muito bacana, cara. Qual será a melhor opção? Ó, o golem de pedra. Lutando o vosso com ecos? Ou combiná-los e descobrir maneiras únicas para contornar a situação? Terão de descobrir a melhor estratégia. Legal. Esse chefe já não é meio estranho. Acho que já teve algum Zelda. Podem aceder ao mundo inerte através das fendas espalhadas por Ivo. E cada portal de acesso leva a um local com características distintas. Maneiro. Já deu pra entender uma coisa, tá? Não sei se vocês perceberam. Mas eu acho que, assim como a Link to the Past, quem jogou Link to the Past sabe, o espelhinho mágico. Provavelmente a gente vai entrar na fenda, pra conseguir dentro da fenda, acessar locais que no mundo, fora de Hyrule, não é possível acessar. Então a gente vai ter que entrar no mundo inerte, pra poder conseguir acessar áreas, pra poder voltar pro Hyrule, pra poder conseguir fazer alguma coisa e vice-versa, entendeu? Então brincar nos dois mundos pra poder conseguir acessar áreas que em um mundo só você não conseguiria acessar. Olha o grande baú aqui, ó. Esse baú aqui, ele dá, às vezes, dá chave pra dungeon, dá mapa, dá bússola. Não sei se vai ter isso nesse Zelda. Ou uma arma nova, né? A Zelda deve superar masmorras, localizadas nas fendas e os seus mistérios. Sem o espadachim e sem o rei, o destino de Hyrule recai sobre a Zelda. Muito bacana. Envocar espadachim. Ih! Quando a Zelda descobre e empunha uma espada misteriosa, ela invoca o espadachim, o que lhe permite atacar. A gente vira, a gente vai jogar... Graças ao seu enorme poder, ela é capaz de ultrapassar qualquer obstáculo. Não lutar inimigos sozinha. Ou lutar em conjunto com Ecos. A gente vai poder incorporar o Link, tá ligado? É muito louco. Contudo, só pode invocar o espadachim durante um curto período. Ah, tem uma barrinha. Quando e onde utilizam este... Agora apareceu a barrinha mágica. Quem viu aí meus vídeos de secando o trailer, eu falei. Cara, tem uma poção ali. E aquela poção... Não tem barra de magia. Lembra que eu falei isso pra vocês? Não tem barra de magia. Mas o que tem aquela poção além da poção de cura? É pra poder recuperar isso aqui mais rápido. O medidor da espada pode ser reabastecido recolhendo energia ao longo do mundo inerte. Por isso, apanhem toda a que conseguirem. Olha lá, energia. Maneiro, maneiro. Habilidade de Hyrule. Habitantes de Hyrule. Habilidade. Olha o do pé. Eu dei um pé. Um engenheiro de Hyrule que desenvolve geringonças mecânicas. As suas criações extravagantes chamam-se autómatos. Autómatos. E são ativados se lhes derem corda. Uns brinquedinhos. São capazes de explotar efeitos poderosos. O que os distingue dos ecos. Mas tenham cuidado. Se sofrerem demasiados danos, desfazem-se. Que bonitinho aquele monstro. E vão encontrar muitas personagens peculiares durante a vossa aventura. Mas serão uma grande ajuda para a princesa. Gatinho. Ah, a fadinha. Tá linda ela, ué. Tá calor, né? Tá frio. Nadou. Foi nadar, foi nadar. Alentão gosta muito de uma cama, né? Bota a cama e tudo. Ih, pode esconder, Leandu. Fadinha. Olha o dragãozão. Que delícia de jogo. Que delícia de jogo, gente. Opa. É um link. O link dominado. Que isso? Pô, isso é trailer. Isso é... Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Isso é trailer para estar numa direct. A gente podia ter uma direct de setembro aí, ó. Com várias coisinhas maneiras. Isso é um trailer de direct, meu irmão. Já passou... Caraca, o meu link... Que isso? Que isso? Que delícia? Que delícia? Que delícia? Galera, é o seguinte. Esse aqui é o react. Esse é o vídeo, tá? Então tem várias coisinhas aqui, ó. Por exemplo, ó. Desafios, ó. Para você passar. Aqui tem... Deixa eu mostrar aqui na tela cheia. Que vocês não estão vendo, ó. Desafios com o cavalinho para você passar. Vou tirar a minha câmera. Aqui em cima você consegue ver, ó. Tipo um bicho diferente aqui. Um caranguejo, né? Eu aceitei muita coisa para te secar nesse trailer. A Zelda vira o Link. O Link aparece e ataca a Zelda. Olha isso ali. Dominado? Que isso? Foi lá e atacou. Tá vendo? Com essa aura roxa aqui. Muito louca. Muito maneiro. Muito, muito maneiro. Vou dedicar um vídeo só para poder dissecar esse trailer e trazer para vocês, tá? Mas, cara, que delícia de jogo. Que delícia de jogo. E a pré-venda está aberta ainda aqui no Brasil, meio mais ou menos, na mídia física brasileira. Tem na Shopee e tem no Mercado Livre. Os preços atualizados estão mudando toda hora. Às vezes tem promoção, às vezes tem cupom de desconto, às vezes não tem. Então, me segue nos canais de oferta. Diga ofertas. Vou deixar os links na descrição. E também nas redes sociais. Arroba canal de gameplay. No Twitter, no Instagram. Mas, principalmente no grupo de ofertas. Porque lá, eu vou trazer assim que sair para vocês, tanto a mídia física desse jogo, quanto o Switch Lite, edição temática Zelda Rarul Edition, tá? Estou muito empolgado. E assim que der, eu trago um vídeo dissecando todas as informações para vocês. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço. Fui. Não vem o melhor lugar para você comprar os seus jogos digitais da Nintendo Switch Online e Shop Cards. Sabe por quê? Ela é parceira oficial da Nintendo e tem uma série de facilidades de pagamento. Como é até 4x sem juros, boleto bancário, expresso e mais. Além disso, ela está sempre lançando cupons de desconto. E quando você compra, ganha cashback. Para poder ter mais desconto ainda na sua próxima compra. Então, ó. Pensou em jogo digital da Nintendo? E Shop Card e Nintendo Switch Online é na nuvem. E assim ficou pronto. E aí E aí